Gente, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo chaveirinho aqui de unicórnio. Eu ainda não finalizei o meu, tá? Mas eu vou finalizar aqui no vídeo com vocês e vamos colocar aí mais alguns detalhes também, tá? Então, ó, vou utilizar aqui restinhos, tá? De linha. Tem um pouquinho a mais, mas também já tá no final. Vou ir desmanchando aqui, olha, essa peça que eu tenho pronta, que deu errado, vou ir desmanchando pra utilizar aqui no off-white. Gasta bem pouco material, vocês vão ver, tá? Aqui vou utilizar também o mostarda pra fazer a crina, tá? Então, é as cores que você mais gostar e quiser fazer. Aqui também no focinho ficaria bem legal colocar esse azul, tá vendo? Olha só, vai ficar bem bonito também, tá bom? Sempre com umas cores, acho que com cores claras aqui no início fica legal, tá? Agulha 2,25, agulha de tapeçaria, alfinete e tesoura, é o que vamos utilizar pra hoje. Linha pra bordado ou amigurumi soft abertinha, você utiliza uma perninha só, tá? Então, vamos aqui dar início ao nosso unicórnio. Eu acho que eu vou começar ele no azul. Vou trocar aqui um pouco as cores. Vamos fazer aí seis correntes, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiquem atentos, porque é uma videoaula bem rapidinha e fácil de fazer, tá bom? É, pra não ter nenhuma dúvida, tá? Aqui, ó, agora na segunda correntinha ao contar da agulha, ó, uma, duas. Na segunda eu vou voltar com quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos baixos. No final, eu vou colocar três pontos aqui dentro, tá? Nesse último pontinho aqui de base, vou colocar três pontos baixos. Vou fazer mais três pontos, ó, um, dois, e três. Três pontos. E nesse último pontinho aqui, eu vou colocar um aumento, tá? Agora, você para, marca a sua carreira. Eu gosto de marcar com linha de costura. Com linha de costura. Com linha, tá? Aí, eu vou pegar minha amigurumi soft, que eu tenho aqui um pedaço. Abrir ela e cortar um pedacinho aqui pra eu fazer de marcador, tá bom? Ó, vou marcar a minha carreira. E na segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Tá? Então, vou fazer essa carreirinha aqui e volto com vocês. Finalizei a minha carreirinha de número dois. Fiquei com dezoito pontos baixos. E na carreirinha de número três, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Eu gosto de fazer os aumentos desencontrados. Então, eu começo com um ponto baixo e um aumento. E sigo com dois pontos baixos e um aumento. Assim, o aumento fica desencontrado, não fica marcando a peça, tá? Por isso que eu gosto de fazer. Mas, se você quiser fazer do jeito tradicional, fique à vontade também, tá bom? Dois pontos baixos e um aumento. A carreira número quatro e a carreira número cinco serão de pontos sobre pontos. Então, você termina a carreira três e faz a carreira quatro e a carreira cinco de vinte e quatro pontos baixos, tá bom? Então, eu vou terminar a minha carreirinha aqui. Vou fazer a quatro e a cinco, que é ponto sobre ponto, e volto com vocês. Fiz aqui a minha carreira quatro e a minha carreira cinco, e agora eu vou trocar a cor. E vou fazer mais cinco carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, da carreira seis à carreira dez, tá? Ponto sobre ponto, tá bom? Então, eu vou fazer essas cinco carreirinhas retas e volto aqui com vocês, tá? E eu tô fazendo aqui a troca de cor, é aquela troquinha de cor simples, tá? Não faço nada mirabolante aqui, não, tá bom? Ó. Então, eu vou fazer as cinco carreiras retas e volto aqui com vocês pra gente dar continuidade ao rostinho do nosso unicórnio. Terminei as minhas carreirinhas retas aqui, e agora nós vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Dois pontos baixos e uma diminuição. Eu faço a diminuição desencontrada. Então, eu começo com um ponto baixo e uma diminuição, depois eu sigo dois pontos baixos e uma diminuição. Fazer assim até o final da carreira, tá bem? E eu vou terminar essa minha carreirinha aqui e volto com vocês. Finalizei a carreira de diminuição, e na próxima carreira de número doze, nós vamos fazer dezoito pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto nessa carreirinha, tá bom? E a próxima carreira, eu já vou explicar aqui, que aí você já pode fazer. Então, a carreira de número doze é do ponto sobre ponto, e a carreira de número treze é um ponto e uma diminuição, tá bom? E aí, a gente vai ficar com doze pontos baixos. Aí, você já pode cortar o seu fio e arrematar. Faz a carreirinha de número doze, de ponto sobre ponto, a carreirinha número treze, de um ponto e uma diminuição. Então, terminando a carreira treze, já corta o seu fio longo, pra gente poder fechar a cabeça do nosso unicórnio, tá bom? Então, eu vou fazer a minha carreira, tô terminando a minha carreira doze, vou fazer a carreira treze e volto aqui com vocês. Finalizei a carreira aqui, já cortei o meu fio longo, pra costurar, você pode tirar o marcador, tá? E agora, nós vamos começar a encher o nosso unicórnio. Tomar cuidado, pra na hora que a gente for colocar o enchimento, não abrir os pontos, tá? Então, coloca com jeitinho, tá bom? Pra não abrir. E coloca o suficiente pra que ele fique bem firme, tá? Pra que ele não fique mole. E esse chaveirinho aqui, é um ótimo modelo pra você utilizar restinhos de fio, tá? Se você tiver restinho de fio, assim, ó, você pode colocar aqui dentro, tá? Tá vendo? Restinhos mesmo, que não dá pra fazer muita coisa, você pode colocar aqui dentro. Cuidado com as cores escuras, porque como a peça é branca, pode ser que apareça do outro lado, tá? Eu vou pedir desculpa aqui agora no vídeo, porque eu tô muito gripada. Aí, a minha voz deve tá horrorosa. E fanha, né? Tô bem gripada hoje. Fiquei gripada ontem. E hoje é a continuação aí da gripe, né? Eu vou ficar assim por uns dias. Aí, ó, você vai colocando aí, enchimento. Tá? Vai modelando. O nosso roxinho. Porque também não adianta só colocar. Tem que modelar também o roxinho, tá vendo? Porque se eu só socar enchimento aqui, não vai ficar legal. Tá bom? É, se você quiser colocar olhinho de trava de segurança, fique à vontade também, tá? Eu vou bordar, porque aí fica uma peça ainda mais em conta, né? Fica ainda mais barata pra gente fazer. Tá? E vender também. Eu gosto, eu participo de feira, eu adoro participar de feira. Então, eu sempre procuro fazer receitas baratas pra feira, porque vende mais do que as receitas caras. Então, vocês sempre vão me ver aqui no canal fazendo uma receita barata, que gaste pouco material, que não é muito elaborada, porque as receitas mais elaboradas a gente precisa cobrar, né? Então, como eu participo muito de feiras e aqui na minha cidade é uma cidade que o povo não gosta de gastar com coisa cara, então eu tô sempre procurando aí fazer peças que gastem pouco material. Ó, já finalizei aqui o meu rostinho, né, o enchimento, e agora nós vamos fechar o nosso rostinho do nosso unicórnio, tá? É bem fácil e tranquilo de fechar, não vamos fechar com um anel mágico invertido, tá? Não é. Olha só. Vou dar uma puxadinha aqui pra ajustar o último ponto, e nós vamos entrar aqui e aqui, tá vendo? Só. E puxar. Pega um ponto nas duas alcinhas, pega o próximo ponto, ponto da frente, as duas alcinhas, e fecha. Pega o próximo ponto, é como se fosse um alinhavo, né? Como se a gente estivesse fechando, alinhavando. Isso aqui, a orelha e a crina vão esconder, não precisa se preocupar. Lógico que tem que ter capricho, né, mas não precisa se preocupar porque a crina vai tampar, tá? Aí você dá uma ajeitadinha, põe pra baixo, ó. Porque na hora que a gente finaliza, ele fica pra cima mesmo, tá? Aí é só você posicionar pra baixo. Vou dar um nozinho aqui, ó, pra prender essa costura e esconder o meu fio. E agora, nós vamos fazer as orelhas do nosso unicórnio. E olha só como é que fica bonitinho o roxinho do unicórnio. É pequenininho, não é muito grande, vai pouco material e fica bonito, tá? Na nossa, pra nossa orelhinha, ela é bem rápida e fácil de fazer também. E fácil de fazer. Nós vamos fazer um anel mágico. E colocar dois pontos baixos aqui dentro. Um. Um. Dois. Dois anéis mágicos. Opa! Dois pontos baixos no anel mágico. Uma corrente e vira o trabalho. Vamos fazer aumento. Um. Dois. Três. E quatro. Tinha dois, agora nós fizemos aumentos. Um aumento pra cada pontinho de base, ficou quatro. Uma corrente e vira. Nós vamos fazer agora. Aumento aqui no início. Um. E dois. Dois pontos baixos separados. E um aumento no final. A gente fica aqui com seis. Uma corrente e vira. E agora ponto sobre ponto. Seis pontos baixos. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Fica assim, né? Nem parece uma orelha. Mas você corta aí o fio pra costura. Puxa esse fio. E fecha aqui o seu anel mágico. Faz mais uma. Dessa. Vou dar uma volta aí no vídeo. E faz mais uma. Tá? E eu vou fazer a minha outra orelhinha aqui. Mas antes, ó. Pega o fio do anel mágico. Que é menor. Tá vendo? E esconde ele aqui por entre os pontos. O ponto que você conseguir esconder. Tá? Fica um pouquinho ruim. Mas não é difícil não. Tá? Eu escondo aqui por duas carreirinhas. Tá bom? Às vezes virando fica mais fácil pra enxergar. Ó. Só passar por entre os pontos mesmo, tá? Corta aqui. Aí aqui, ó. Eu vou fechar a orelhinha aqui. Toda vez que eu venho gravar vídeo aula pra vocês, eu erro essa parte de colocar o fio na linha. Não vai de jeito nenhum. Aqui, ó. Tá vendo? A linha. Que a gente arrematou. Passa aqui no primeiro ponto, ó. No último ponto, ou primeiro ponto. Tanto faz. E puxa. Tá? Pra gente poder costurar. Tá? Pra ela ficar fechadinha dessa forma. Vou fazer minha outra orelha e volto. Finalizei a segunda orelhinha. Ó. Tá aqui. E agora eu vou bordar, porque eu prefiro bordar os olhos antes de colocar as orelhas. Tá? Então, você pega a sua linha de bordado ou amigurumi soft dividido ao meio, que é a que eu estou utilizando. Pega alfinetes pra gente aí marcar aonde vai ser o nosso olho. Seis, sete, oito. Na carreirinha nove e dez, tá? Aqui a gente sabe que tem cinco, né? Nem precisa contar. Seis, sete, oito, nove, dez. Eu acho que aqui vai ficar muito grande. Muito pra cima. Tá vendo? Vai ficar muito em cima. Então, eu acho que eu vou colocar uma carreirinha pra baixo. Ó. Um, dois, três. Entre a carreira oito e nove. Tá? É, entre a carreirinha oito e nove que também eu contei errado. Ó. Seis, sete, oito e nove. Entre a carreira oito e nove. Tá bem? Olha aí aonde você acha que é o meio. Marca. Eu acho que aqui, assim, deu o meio certinho pra mim. Parece que tá. E agora eu vou bordar o olhinho com... Dois pontinhos de distância, tá? Ó. Deixa eu botar mais próximo. Acho que assim vai ser melhor, né? Dois pontinhos aí de distância. Tá? Posso tirar o alfinete que foi mesmo só pra ter uma base da onde eu ia colocar. Tá? Deixa esse fiozinho pra gente arrematar depois. Entra aqui. Aonde a gente entrou. Sai dois pontinhos. Entra, né? Com a agulha. Sai dois pontinhos. Depois volta aqui onde a gente saiu. E vamos sair aqui em cima. Ó. Ó. Vamos sair ali em cima. Tá? Que é pra prender o nosso fio. Passa a linha por baixo do fio. E dá uma puxadinha. Tá bom? Aí, a gente volta com o fio nesse pontinho do lado. Só mesmo pra poder prender. Tá? E sai. Pula um pontinho. E sai no próximo. Na mesma linha. Pra gente poder fazer os cílios. Tá? Vem aqui embaixo. Aonde a gente saiu no início. Esse vai ficar muito perto. Então, eu vou andar mais uma casinha aqui, ó. Pro meio. Tá vendo? Ó. Pro meio. O fio não veio. O fio não quer trabalhar hoje. Ó. Saí no pontinho do lado. Pra mim, acho que vai ficar mais bonitinho. Tá? Aí, eu entro aqui. Aonde eu coloquei o fio da primeira vez. Vou ali. E vou no pontinho do lado, ó. Tá? Olha. Aí, fica assim. Tá bom? Se você achar... Aí, aqui, a gente dá um nozinho, ó. Não volta com o fio. Não volta com o fio, tá? Dá um nozinho bem perto do ponto. Pra gente poder esconder ele. Tá bom? Se você achou que ficou muito pontudinho o olho e quiser, é só dar mais um pontinho aqui. Daquela maneira que a gente fez aqui. Tá? É só você colocar mais uma passadinha de linha aqui. Tá? Eu, pra mim, assim, tá bom? Entro com a agulha no mesmo ponto que eu entrei pra começar o abordado. Dá uma abertinha aqui, ó. Que ficou bem pertinho, tá vendo? Não tem jeito, gente. Um amigurumi nunca sai igual ao outro. Né? É a mesma receita, a mesma pessoa que tá fazendo. E tem diferença de um olhinho pro outro. Olha só. Vou cortar aqui e vou fazer o bordado do outro lado do olhinho, tá? E eu volto aqui assim que o bordado estiver pronto. Porque é a mesma coisa. Não tem diferença, tá? Eu vou deixar aqui dois pontinhos de distância. Um, dois. E vou colocar a minha agulha no de cá. Tá? Dois pontinhos de separação de um ponto pro outro. De um olho pro outro. Tá? E vou dar início ao próximo olhinho. É simples, é igual o outro lado. Não tem segredo. Tá? Facinho de fazer também. Tá? E é isso. Concentração aqui tem... Às vezes exige um pouquinho de silêncio. Por isso que eu fiquei quieta. Aí... Tá vendo? Esse aqui já não ficou legal. Espaço ficou pouco. Então, você desmancha... Dá mais um espacinho aqui. Pode ser no meiozinho da trama. Não tem problema. Não tem problema. Tá? Pelo menos eu não vejo problema. Ó. Foi. Bordou. Aí eu vou arrematar da mesma forma. Dois nozinhos. E esconder o fio. Tá? Tá? Leva lá pra trás. Eu faço o olhinho dessa maneira. Pra que ele não saia. Tá? Caso passe alguma coisa e puxe o olhinho. Ele não vai sair do lugar. Tá bom? Então, se eu fizer um olhinho e logo em seguida for fazer o próximo, pode fazer o teste aí. Na hora que você puxar, vai sair linha. Aí fica feio. Tá? Por isso que eu faço assim. Agora, nós vamos fazer... Vamos costurar. Perdão. Vamos costurar a orelha. Só um minuto que eu perdi a minha orelha. Já achei. Aqui, ó. Agora, nós vamos costurar a orelha. Pra gente poder fazer o chifre e a crina. Tá? Ó. É bem na lateral. Tá vendo? Na carreirinha de número 12. Aqui no pezinho da carreirinha de número 12. Tá? E é uma costura simples também. De vai e vem. Prende aí com um alfinetezinho. Aonde você quer. A outra fica aqui, ó. Tá vendo? Bem facinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu botar um pontinho mais pra baixo. Ó. Achei a posição que eu quero. Vem aqui, ó. E passo. Entro no primeiro ponto aqui. Passo pro outro lado. Tá vendo? Eu pego os dois pontos dos dois lados. E passo. Venho pro pontinho de trás. Passo na cabeça. Tá? Saio do outro lado, ó. Na cabeça. Tá vendo? E agora eu pego. Posso tirar já o alfinete. Já prendi. Pego o ponto. Como a gente terminou essa carreirinha. A última carreirinha da orelha com seis. Na hora que a gente dobra tem três pontos. Então, são só três pontinhos pra gente costurar. Vou na cabeça. Ó. Saio do outro lado da cabeça. Puxa bem. Tá? Bem. Essa linha. Que eu saí muito embaixo. Tá vendo? Então, eu vou sair aqui em cima. Entro no último pontinho. E costuro. Puxa bem. Ó. Aí, aqui, eu costumo costurar duas vezes o último ponto. Tá? Só pra fixar bem. E ainda dou um nozinho. A linha enrolou. E passo aqui, ó. E dou um nozinho pra finalizar. Ajeito. E ficou assim a orelhinha. O outro lado é a mesma coisa. Eu deixo aqui, ó. Eu desço esse fio. E deixo ele aqui. Que eu amarro depois com a linha da outra orelha. Tá? Vou costurar a minha outra orelha aqui. Que é a mesma coisa do que eu costurei do lado de lá. E volto com vocês pra gente fazer a crina e o chifre. Finalizei a costura. E agora, nós vamos fazer o chifre. Essa parte... Ela é um pouquinho enjoada de fazer. Porque a gente começa com pouco ponto no chifre, né? Nós vamos fazer o anel mágico. E colocar quatro pontos baixos no anel mágico. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos puxar. Vou aproximar que eu acho que vai ficar melhor. Pra vocês enxergarem. Vamos fechar o anel mágico. E tá vendo que fica assim? Ele não... Não fecha todo, né? Porque é pouco ponto. Nós já vamos começar a próxima carreirinha com aumento. Deixa eu botar a linha aqui. Pra vocês verem. Geralmente, eu não uso linha de marcação. Pra peças tão pequenininhas assim e rápidas. Ó, vamos fazer no ponto seguinte. Isso aqui é a correntinha que a gente iniciou. Né? Pra prender. É esse aqui, tá? É o seguinte, ó. O ponto baixo. Nós vamos fazer dois pontos nesse primeiro aqui. Um. E dois. Um ponto sozinho. No próximo. Dois pontos. Um. E dois. No próximo. Um ponto sozinho. Aí, a gente fica com seis pontos baixos nessa carreira. Pega aí uma agulha mais fina. E vira o trabalho. Ó. Tá? Aí, você já termina de fechar o anel mágico. Você já pode terminar de puxar. E a próxima carreira, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Tá? É muito ali. Ai, senhor. Dois pontos. Aí, aqui eu já começo com um ponto. Dois pontos. Dois pontos. E um aumento. Um ponto. Dois pontos. Dois pontos. Opa. Fiz um aumento no lugar errado. Ó. Dois pontos. E eu aumento aqui no final da carreira. E a próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Tá? Vamos fazer oito pontos baixos. Ó. Um. Pode fazer prendendo já esse fiozinho do anel mágico. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. E oito. Tá? Opa. Corta o fio grande aí pra gente costurar. Puxa o fiozinho. E o chifre tá pronto. Tira o marcador. Pega esse fiozinho aqui. Coloca pra dentro. E assim ficou o nosso chifre, ó. Que bonitinho. Agora, eu vou passar o alfinete aqui nele. Pra gente poder costurar. Tá? Eu costuro ele aqui. Bem no meizinho da cabeça. Tá bom? Ó. Fica um pontinho só pra cada lado. Tá vendo? Tentando focar. Um pontinho só pra cada lado. Tá? Se você quiser, pode botar aqui mais pra frente também, ó. Tá bom? Eu acho que eu vou costurar ele assim hoje. É uma costura fácil. Só tem oito pontinhos pra costurar. Não precisa de enchimento também, não. Tá? Eu não coloco enchimento no chifre, não. Ó. E vou fazer assim a costura. Passar aqui. Um na cabeça. Um no chifre. Tá? Um na cabeça. E um no chifre. Aí, você vai ajeitando o chifre conforme você vai costurando. Pra que ele fique certinho. Tá? Eu sei que costurar com as orelhinhas no lugar. Acaba atrapalhando. Mas, eu prefiro pra me dar um norte aí. Aonde que vai ficar o chifre. Tá? Ó. Se você quiser costurar tudo no final, sinta-se à vontade também. É só avançar a videoaula aí até a parte que você quer. Depois, voltar pra ver a costura. É o que eu já gosto de fazer costurando. Dependendo, vocês vão ver. Dependendo da receita, já faço costurando. Dependendo da receita, eu costuro tudo no final. Depende muito do dia, da receita. Tá vendo? Tá ficando assim. Agora, finalizar a costurinha aqui atrás. Ó. Só tem mais dois pontinhos pra costurar. Último pontinho. E ficou assim. O chifrezinho costurado. Ficou uma gracinha, né? Olha só. Puxo bem e faço aquele nozinho. Pra poder prender a nossa costura. Tá? Saio com ele aqui no... Em um pontinho aqui do chifre. E faço mais uma vez o... Nozinho. E saio aqui no chifre. Tá? Saio no chifre pra não aparecer, né? No off-white. Tá bom? Agora nós vamos fazer aí a nossa crina. Que eu vou utilizar essas três coresinhas aqui. Esse rosa eu não mostrei no início. Porque eu peguei ele agora em pouco. Né? Porque eu acho que vai combinar mais. Do que com... Esse tom de rosa aqui. Tá bom? Então eu só troquei a cor. Vamos fazer três. Tá? Desse... Dessa crina. Um... Fiozinho grande. Pra costurar. Tá? Pra poder arrematar depois. Com mais facilidade. São... Dez correntes. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos fazer... Dois pontos baixos. Pra cada correntinha de base. Tá? Então, ó. Dez correntes. E depois... Dois pontos baixos. Em cada correntinha de base. Eu faço pegando só a alcinha de fora. Tá? Porque... Se pegar a alcinha... A outra alcinha. Pegar a segunda alcinha. Ele não vai enrolar. Então pega só a alcinha de cima. Tá? Tem... Dependendo do trabalho. A gente pega aqui, né? Essa alcinha aqui de baixo. Ó. Mas nesse a gente precisa pegar na alcinha aqui de cima. Tá? Somente nela. Pra que o cabelo enrole. O caixinho aqui enrole. Tá bom? Vou fazer agora... Fazer aqui com vocês pra não ficar dúvida. O próximo. Já ficou um prontinho. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Fica bonitinho, né? Ó. Aí eu vou fazer mais duas perninhas agora. Dois caixinhos. Um fio grandezinho pra gente poder costurar. Dez correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E dois pontos pra cada correntinha de base. Pegando somente a alcinha que fica pra cima. Tá? Igual eu mostrei. Vou terminar essa daqui. Vou fazer a amarela. E volto aqui com vocês pra gente costurar a crina e o nosso chaveiro. Né? Afinal de contas, nós estamos fazendo um chaveiro. Então, nós vamos colocar esse chaveiro no lugar ainda. E fazer mais um detalhe na crina também. Voltei aqui pra mostrar que a minha crina não ficou cacheada. É cacheada, tá vendo? Mas é só você enrolar ela. Tá? Que é porque conforme a gente vai fazendo, desenrola mesmo. Mas aí é só você enrolar. Tá bom? Terminei aqui a minha crina amarela. E agora eu vou posicionar pra costurar. Vou deixar essa aqui do ladinho. Aí a gente vai colocando um alfinete pra ver a posição, né, que a gente quer da crina. Botãozinho aqui embaixo. E o rosinha assim. Ó, que bonitinho que fica. Esse rosinha, a coisa que eu fiz foi abrir o cachinho, tá? Por isso que ele ficou assim. Eu abri o cachinho. Então, eu tiro novamente pra poder costurar, tá? E é bem facinho de costurar. Só que nós vamos costurar em dois lugares, tá? Eu vou costurar aqui, ó. Uma costura fácil. Não precisa ser aquela costura muito elaborada. Faço o fio. Uma vez. Duas vezes. Esse fio aqui deixa. Que nós vamos usar ele pra arrematar. E vem aqui, ó. Aqui pra frente. Tá vendo? Pra poder dar um pontinho nessa franja do meu unicórnio. Tá? Ó. Saindo um ponto, entro no outro. Saí nesse ponto aqui. Vou sair, entrar nesse. E aonde eu saí aqui na cabeça. Tá? E volto lá pra trás. Que é um pontinho, eu falei, só pra segurar a franjinha ali na frente. Tá? Aperto um pouquinho o meu nó. Dois. Vou dar três. Nó. E esconder o fio pra dentro da peça. Tá? Simples, rápido, fácil. Tá vendo? Olha só como é que fica bonitinho. Corta o fio. E agora a gente vai costurar da mesma forma os outros dois. Se você não quiser dar esse pontinho extra pra segurar o cabelo, não tem problema não. Mas eu acho que fica mais bonito. Tá? Finalizei a costura do meu outro unicórnio. E agora, vou fazer aqui com vocês o narizinho dele. Tá? Na direção do olhinho, dois pontinhos aqui, ó. Peguei um tonzinho de azul mais escuro. E faço igual eu bordo o olho. Tá? Pra que não saia mesmo. Se puxar, acontecer de puxar, não sair. Tá? Coloco pra dentro. E faz do outro lado também. Tá bom? Vem pra dentro. Corta o fio. Puxa um pouquinho assim pra fora. Tá? E vou fazer do outro lado. Tá bom? Pulo um, dois. Pular três pontinhos e fazer aqui. E vou esconder o fio simples. É um detalhe que dá um charmezinho a mais no unicórnio, né? Ó. Essa videoaula tá ficando grande. Acabei de ver aqui. Já tá com uns 47 minutos de videoaula. Fora o outro vídeo que eu já gravei, gente. Não é... Não é... Não demora tanto assim pra fazer. Mas é muito detalhe que eu preciso mostrar pra vocês. Olha só. Que gracinha que ficou. Agora a gente vai deixar ele mais bonito. E eu não posso esquecer que a gente precisa prender a argolinha de chaveiro. Senão não é chaveiro, né, gente? E aqui é a linha Anne. A agulha é 1,75 e nós vamos fazer uma corrente, um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixíssimo. Por cinco vezes. Pra fazer aí as pétalas da nossa flor. Tá? Já tenho aqui três, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco. Corto o fio. Eu vou colar, não vou costurar. Tá bom? Fecha o fio do anel mágico. Puxa aqui, ó. O fiozinho pra dentro. Ó, que bonitinha. Ficou um charme, né? Pelo menos eu achei. Aí fica opcional a florzinha. Tá? Você pode colocar uma meia pérola. Pra dar mais um charmezinho. E colar no nosso unicórnio. Tá bem? Se quiser também, dá pra fazer a rosa da anjinha rosa. Aquela rosinha do cabelo. Dá pra fazer também. Olha só. Ficou bonitinha, né? Vou botar aqui uma meia pérola. Vou colar aqui agora com vocês. A minha flor. Eu vou colar ela bem aqui pertinho do chifre. Que eu acho que foi a posição que ficou mais bonita. Assim não esconde a orelha. E se você quiser fazer até mais. Também fica à vontade. Mas tem que ser com a linha Anne. Pra ela ficar... Bem... Delicada. Tá? Vou colar agora uma meia pérola. Passar mais um pouquinho de cola aqui. E vou colocar um alfinete. Pra poder segurar. Enquanto colo aqui... Eu vou colocar com vocês... O chaveiro. Tá? Enquanto a florzinha aqui seca. Então, enquanto a florzinha seca, vamos colocar o chaveiro no nosso unicórnio. Vamos prender aí o chaveiro. Pega uma linha. Final da nossa mesa sempre fica bagunçada, né? E aqui atrás, ó. Prende o chaveirinho, tá vendo? Prende ele aqui atrás. Aqui atrás. Pode prender do jeitinho que você tá acostumado a prender. Não tem jeito certo, não. Tá? Vou passar algumas vezes a linha. Dentro do chaveiro. E é isso, minha gente. Nosso chaveirinho vai estar pronto. A florzinha, ela é opcional, tá? Tanto que esse aqui... Não tinha. Foi uma ideia que me veio... Enquanto eu fazia. Que eu achei que ele estava muito simples. Aí, eu fiz aquela florzinha... Pra colocar. Tá? Ó. Passei por três vezes. Agora, eu dou dois nó... Dois ou três nozinhos aí bem forte. Dei um. Dois... Dois... E três. Três nozinhos fortes. Vou cortar o fio e esconder esse fio dentro da minha peça. Tá? Ó. Corto o fio. E assim ficou o nosso chaveirinho de unicórnio. Eu vou finalizar o outro e volto aqui com vocês. E o chaveirinho de unicórnio ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa videoaula. Porque eu adorei gravar ela pra vocês. Perdão por a aula ter ficado muito, muito grande. Mas eu falo muito, vocês sabem. Eu gosto de explicar tudo direitinho. Qualquer dúvida, deixa no comentário. É... E eu gostaria de saber também se você gostou. Então, pode deixar um comentário que eu sempre respondo vocês. Tá? E se quiser deixar sugestão pra próxima videoaula também, fiquem à vontade. Tá bom? Então, fiquem com Deus. E um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.